Ritmo é Ritmo de Festa Mas olha só, agora, agora Estamos aonde? Onde é que nós estamos? Estamos no Só Marcas Olha que delícia, é prazer estar aqui com você Que pagou a minha prestação durante tanto tempo da minha casa A Marina Gabriela, ela andou no apitimbalanada Desde a pandemia que ela não lava o cabelo, olha só Olha, é um prazer, Silvio, estar com você aqui Que nós estamos aqui no maior, melhor, calma, Silvio, volta É, é porque eu vou empolgando, ela vai falando, eu vou contorcendo, tá certo? Porque eu vejo esse bote de carro aqui Quero comprar todos, posso comprar todos? Posso comprar, mas não vou comprar Porque senão eu não deixo pra você, que tem que vir aqui Nós estamos aqui hoje até que horas? Até 19 horas Olha, hoje o Só Marcas Autoshop é o maior carro, é loja de América Latina Ah, é o maior carro É o maior Não é o maior carro É muito maior que limousine Tem um avião aqui em cima que é maior que muito carro É E o avião é de quem? É do Mário O avião do Mário, você conhece? Você de casa, a pergunta tá com você Conhece o tal de Mário? Que Mário? O Mário, ele é o responsável, o senhor Agora o povo fala senhor, já viu? É o senhor Senhor, senhor Senhor, senhor, mas ele não é o dono verdadeiro do avião Porque é o dono É Atenção, primeira mão Cadê produção? Coloca música de revelação Temos? Atenção para a notícia bombástica Aquele avião Aquele avião Não esse Não esse avião Porque esse aqui é o aviãozinho de papel Aquele avião, aquele jugo que tá lá em cima É de quem? É de quem o avião? Olha, coloca propaganda depois a gente revela Brincadeira, não precisa colocar propaganda não Deixa eu dar uma ajustada aqui É do Silvio É do avião Olha só, se você não sabe onde tá o Somarcas Auto Shopping O que que faz? O que que faz? Coloca no seu GPS Laga no Google Se não tem GPS é porque não tem o carro É verdade Mas você já começa investindo no GPS E chegar aqui e comprar o carro vai ser a coisa mais fácil do mundo Porque os preços são os melhores preços do mercado Aqui é o maior shopping da América Latina É isso mesmo, Mariano? É isso aí Nós já falamos quantas vezes que é o maior da América Latina Seis, sete, oito vezes Porque é muito grande O shopping que cabe o avião Cabe também o seu coração Ah, gostou? É isso Estamos... A gente tem que frisar, reforçar Repetir Estamos ao vivo aqui E a gente tá esperando você vir aqui comprar o quê? E é o carro que cabe no... É o carro que cabe no seu bolso, sabia? É o carro... Cabe no seu bolso o carro, né? A parcela cabe no seu bolso Parcelinhas suaves Tem dois anos de garantia Comprou o carro, não vai ter estresse Mas olha, essa eu não sabia É, essa é a novidade Mas é... É, essa eu não sabia É que eu repete, Thiago Dois anos de garantia Olha, comprou o carro Ai, meu Deus, eu vou comprar um carro semi novo Aí deu problema na caixa de marcha Aí eu comprei o carro semi novo Ah, eu não quero Eu quero só um carro novo Você sabe passar marcha, Marília? É que assim, não é? Você já passou marcha por Janequini? É assim, a gente vai passar... Põe barulho de passar marcha Aí eu comprei o carro, por exemplo Então deu problema no motor Aí estragou O motor tá fumando Aí estragou Tá fumando mais do que eu Aí a sua mulher Como é que chama a sua mulher? Você tem mulher, Silvio? Tem, tem a... Como é que chama? A sua mulher... É, a dona Onça A dona Onça Dona Onça Aí você comprou o carro A dona Onça tem que empurrar Ela vai falar na sua cabeça Por que que você vai comprar o carro aí? E tem muito golpe, né? Internet, o pessoal compra Dá o sinal e não recebe Dá o sinal Você já tomou algum cano, já? Não, nunca tomei cano Porque ninguém tem coragem De brincar comigo Porque eu conheço uns agiotas aí Um pessoal barra pesada Pra você não ter esse estresse Você tem que vir aqui no Shopping de Confiança Que é a sua marca As Auto Shopping O maior shopping de carro Fala de novo Fala, fala, fala Foca, foca, foca Não, não, foca em mim Não, foca em mim Não, não, foca em ela É melhor Foca em dela Venha para a sua marca As Auto Shopping O maior shopping de carro De onde? Por quê? Por quê? É de Betim É de Contagem É de Belo Horizonte É da América Latina Enfim, tá bom Chega de Delongas Vem pra cá Nós estamos aqui hoje Até as 19 horas E amanhã Sábado até as 19 horas Amanhã até as 16 horas E nós estamos ao vivo Ao vivo A entrada foi ao vivo Eu tô ao vivo Mostra o cinegrafista aqui Tá ao vivo, olha só Filma aí Tá todo mundo ao vivo aqui, ó Olha, agora vamos começar Porque, olha Eu acho que alguma coisa Não aconteceu bem Hoje para aquela pessoa Que tá olhando a gente bravo Ele tá assim nisso Ele tá olhando a gente bravo Entendeu? Então, eu acho que ele ainda Não fez venda Não Então, eu vou passar o micro Ele está cabisbaixo Tá Está acabrunhado Olha o meu vocabulário Nós vamos conversar Pra ele primeiro Saber por que aquela pessoa Tá ali triste pra baixo Com o negócio Vamos conversar com ele Agora, ele é cantor sertanejo Ele tem o shapezinho assim De cantor sertanejo, hein? Como é que você chama? Igor Igor, qual é a sua caravana, Igor? Vamos que vamos Calma, corta agora Ô, Igor Quando eu perguntar Qual é a sua caravana Você diz Ah, eu sou da caravana Da loja X Da loja Y Da loja Virtus Multimarcas Da Virtus Pera aí Coloca aí uma trilha Pra Virtus Multimarcas Que é a primeira loja Que nós vamos vender hoje É mesmo? Como é que você estava Antes da gente chegar aqui? Você estava como? Triste Triste Agora estou feliz Então, olha Que nós estamos ao vivo Olha ali pra câmera 8 Isso, só tem um Como é que é o nome do rapaz? É o Virtus Não, o nome do rapaz Como é que é o seu nome? Igor Igor Igor, por exemplo Eu quero comprar o Virtus Vende na loja da Virtus? Sim Temos aí a pronta entrega A pronta entrega Eu posso sair dirigindo hoje É hoje É hoje, é na hora E os preços? 81,900, 2019 80, olha só Tá dado Tá dado Ele falou que tem o Virtus na Virtus É isso? É o Virtus na Virtus Mas ele tem aqui nessa loja Agora? Então vamos lá mostrar Vamos ver Vamos ver Cadê o Virtus? Eu tô com esse óculos aqui Que tem 8 graus Eu não sei se esse é o Uno É o Vitor A Marília, Gabriela Ela vai ficar a ver as lojas Peraí, peraí Coloca esse microfone aqui Fala nesse microfone Cadê o Virtus Temos aí ó Virtus 2019 Eu não tô vendo o Virtus Esse é o Toyota É o Ford Line É o motor turbo Carro super econômico E o custo-benefício E tá aí disponível 81,900 Aqui na Virtus Multimarcas Tá barato demais Olha só Detalhe Dois anos de garantia E é o detalhe do carro Que não tem detalhe Isso é o detalhe Falou tudo É por quê? Porque quando você vai comprar o carro Você vai olhar se ele tem detalhe Se tiver detalhe Você não leva Não leva Aqui tem carro arranhado Nossos carros Todos nossos carros Tem procedência São novos Tem carro amassado Não pode Não tem E qual é a parte do carro Que veio do Egito Você sabe? Qual? Não Tempo Tempo Vamos lá Pergunta Qual é a parte do carro Que veio do Egito Você sabe? Não sei Igor O tempo tá rolando A parte do carro Que veio do Egito É os faraóis Oi Ai, ai, ai Boa, boa Tem mais carros Acabou aqui? Agora, olha só Aqui você apresentou pra gente o Virtus Certo Aí o pessoal de casa fala assim Nossa, eu trabalhei Tive que pagar IPTU e IPVA Não tem os 81 e 900 Ele tá querendo um carro assim 2012 Um pouco mais barato Desconto Desconto Carro econômico O que você tem de opção? Tem a opção aqui hoje Do Fiat Uno 2012 Carro completo também Tá bonito, hein? Tá bonito Por 35 e 900 Olha só, gente Por apenas 35 e 900 Você anda num carro Que tem o que? Tem os bancos Tem os voos É importante É completo o que ele falou Falou que é completo Quando fala que é completo Pra quem não entende sobre carro O que que significa o carro completo? Direção, vidro, trava Tem vidro, olha Tem vidro Deixa o rapaz falar Tem vidro Vai, vai lá Tem o que? É um carro completo 2012 É... Complexo 2012 Ar-condicionado, direção, vidro, trava, airbag, ABS Olha, é isso aí É muito importante você vir Num shopping, numa loja Que você confia Comprou o carro aí Não tem estresse nenhum Procura quem joga pro seu peito Aí eu sei que tem mais vendedor Mas fala assim Procura aqui Procura o Igor Aqui na Vidas Multivarcas E tem brinde Tem brinde, por favor Com certeza Todos os nossos carros hoje Com o IPVA 2023 quitado Já tá quitado Olha que coisa E garantia de dois anos, né? Isso é bom Que é algo a mais aí hoje Do sua marca É o ponto máximo Ninguém Ninguém Procura aí Garantia de dois anos Cache e motor E nós temos o brinde surpresa Que é o que? Mostra aqui, produção Nós vamos furar essa estrelinha E vai cair um brinde Aqui nesse exato momento Com certeza E aí é seu Isso é por conta sua, né? Tem mesmo? É verdade? Isso não tem tempo ruim, não Pode ter certeza É isso aí Vem pra cá, então É isso aí Vem aqui para a Virtus Multimarcas Mandar um beijo aí Pro meu amigo Pedrinho Também da Virtus Multimarcas Isso mesmo Obrigado Muito obrigado, pessoal Vamos Quer comprar o Virtus Vem pra Virtus Vão pra próxima loja Vamos, é claro Então vão lá Coloca uma trilhazinha Pra gente sair aqui E vamos pra próxima loja Vítimo de festa Vamos lá Obrigado, Igor O Silvio me deixou aqui Tem o que na loja aí? Hoje nós temos duas ofertas exclusivas Pessoal, dá uma olhadinha nesse Uno Pode segurar aqui Pode segurar 2021, pessoal De 51,900 49,900 Isso é só para o final de semana 48 mil km rodados 2021 Pensa num carro novo E hoje Nós também temos essa oferta Ford Ka 60 mil km rodados De 53,900 Pessoal, não é pegadinha 53,900 Por 49,900 É só pro final de semana Corre pra Maranata Veículos Corre pro Salmarcas Autoshopping É isso aí Você viu que ele é papu Cheguei no Bruno Ele falou um, falou outro Falou oferta Tem que ser rápido Olha só E tem que ser rápido Você sair de casa Do seu trabalho Vim comprar Porque senão aquele carro Será que tem esse carro ainda? Quando tem o preço bom O carro é bom É vendido rápido Obrigado, Brunão Olha só Cadê o Silvio? Deixa eu procurar o Silvio Meu Deus do céu O Silvio não tá Ei 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 Ritmo Agora quero ver É ritmo de festa É ritmo de festa É ritmo de majestade Porque o príncipe chegou Olha aqui Tá bem alinhado o rapaz Hein Olha Tamo aqui na Reycar Olha ali O rei tá ali O príncipe tá ali também Porque o pai dele tá ali Tem cliente satisfeito Que eu soube que tem gente Comprando um carro agora Nesse exato momento Não é? É isso mesmo pessoal Condições especiais Aqui na TV do carro Olha E se tem laço Tem venda É isso? Foi vendido ou não? Olha, peraí A pessoa que anda de pochete A pessoa De duas, né? Vamos pro nosso quadro O que tem dentro daquela pochete? O que você acha que tem, Silvio? Ah, não sei Deve ter muita coisa Deve ter torcinha Não, Silvio Eu não tô falando Deve ter Essa pochete Ah, eu acho que aqui Não sei, deixa eu ver Eu acho que tem dinheiro Se não tiver eu vou colocar Porque senão fica feio no vídeo, né? Tem que ter alguma coisa, né? Isso, coloca aí o dinheiro Se não tiver a gente põe O seu nome é qual? É Adair José Adair José Olha aí Nome de cantor sertanejo Amado Batista Adair José Já escutei muito Já foi no programa Tá olhando, tá comprando Tá fazendo o que, Adair? Tô em negociação Esse carro aqui Com o Matheus da Reycar Olha, o cara tá em negociação, hein? Cadê o Matheus? Isso é muito importante Cadê o Matheus? Cadê o Matheus? Ô, Matheus, vem cá, Matheus Ele tá negociando E como a gente chegou Ele vai fechar agora Vai dar bom, Matheus? Cadê a produção? Me dá aqui Deixa eu perguntar, Matheus Vai dar negócio Matheus Vai dar bom aqui? Vai, vai dar bom Vai dar Brasil O cliente tá suscetível à compra? Como é que é? O que ele tá sentindo? Cliente tá quente Cliente tá quente Tá quente? É, é, é Aquele jogo do quente-frio Você acha que ele tá mais pra quente Ou mais pra frio? Tá quente, tá quente Tá pelando Tá quente, pelando E qual que é o carro que ele quer levar? Vai levar o Uno Uno? Uno Cadê? Vamos ver Mostra o Uno O microfone é seu Vai, comanda aí Fala o que tem o Uno que ele tá levando Uno mais zero do Brasil 2006 Raridade absoluta Carro novo Carro novíssimo A gente já vai fechar negócio aqui Com nossa amiga aqui Tá brilhando, hein Tá no brilho Eu não sei se vocês sabem Em primeira mão pra você aqui Coloca a matéria do que esse carro faz Brincadeira, não tem essa matéria Esse é o carro Que sobe montanha É o Uno Se colocar uma escada em cima Ele é igual o Transformers É, corre mais que anda Vai que Ferrari Colocou a escadinha ali Já era E assim, por que que você tá optando por essa loja Pelo carro Conta pra gente Coloca uma música emotiva Que agora ele tá entrando no ar O nosso quadro Realizando sonhos Muito triste Música de distância Vou falar porque que eu parei na loja aqui Reiká pra olhar esse carro Por causa do Matheus Ele é bonito, né Ele é Ah, foi a beleza do Matheus Foi a beleza do Matheus Que já botei sonho Eu conheci ele Mas eu vim aqui agora Ele não me tratou com indiferença Por assim, por eu não ter dinheiro, né Que tem vendedor que olha A situação financeira da pessoa Olha torto Tem vendedor que olha aqui Cadê a câmera? Ele não tem cara que tem dinheiro Nem para conversando Ele falou uma coisa aqui Vem cá comigo Vem cá comigo, dá aí Foca nessa câmera aqui, ó Você falou que tem vendedor Que faz o que com você? Olha o que? Tem vendedor que Aqui, ó Ele olha a aparência Assim, ó Ele olha torto Assim, ó Esse aí não tem dinheiro, não Nem vou atender É verdade Não pode olhar torto Aqui na Reiká Aqui eu fui bem atendido E tô em negociação com o Matheus E aí, uma salva de palmas Aê, com pressão Olha aí, gente Eu acho que merece Até uma chuva de negrinho A chuva de... Chuva de prata Não, não Isso é outra coisa A chuva de... Chuva de dinheiro Chuva de dinheiro Chuva de dinheiro Vamos jogar um aviãozinho aqui, ó Não, não, não Que negócio Não é o... Aviãozinho, aí, ó E aquele agora Estoura aqui agora Não, não, lá, né Então, negocia aí Negocia aí Vamos jogar um aviãozinho Para coiborar Segunda o aviãozinho Eu vou segurar um Você vai jogar outro Quando eu falar já Você joga, tá bom? Isso Vai cair dentro da pochete dele, hein? 3 Mas quem quer dinheiro Negociação Negociação nós vamos aqui também Tá batendo palma, parabéns de quem? Parabéns de alguém aqui Dá uma olhada nesse bigodinho Como é que vai? Tudo bem? Seu nome e seu carro Meu nome? Otávio Qual carro você quiser Tem um leque Tem várias coisas Pessoal tá querendo passar? Pode passar, pode ficar à vontade É gente comprando É gente negociando, isso é só Marcas Autoshop Otávio Eu tô vendo que a loja tá lotada O pessoal tá negociando ali Ah, se vai ganhar o carro, não vou bater no carro Fala pro pessoal que tá em casa Vim aqui ainda no final de semana comprar o carro Chama a galera, chama Boa tarde meus amigos e minhas amigas Pra você que quer o seu carro com 2 anos de garantia Procedência e qualidade Só Marcas Autoshop Um dos maiores shoppings da América Latina Garantia Acabou, é isso Garantia Dois anos de garantia Todos os carros com laudo cautelar Os melhores vendedores de todos os shoppings Certo Pra você que quer carro, procedência, qualidade Corre pra cá E preço E me busca aqui na companhia Busca ele E preço, tem preço? Busca ele Você aceita ir no porta-mala? Busca ele Busca ele A gente vai de porta-mala, banco da frente Porta-luva Qual é o carro mais barato da sua loja? Você sabe de cabeça ou tem que olhar na folhinha? Botei o Corsa 2008-29900 1.4 completo Ah, barato É isso aí Pra sua mulher aí, que já deu uma Corsa na sua em casa Você tá querendo sair pra comprar Vem cá, culpa o Corsa Entendeu? Obrigado, viu? Valeu demais É que mais Se eu fosse você tirar, vai ser barrigido Não, tá bonito Tá bonito É, perante Deus todo mundo é igual, né, querido? Tá bonito Tá bonito Então vamos passear Vamos passear na floresta Conta comigo aqui, ó Quantas pipocas eu consigo pegar, ó Uma Vamos ver Duas Vamos ver Três Vamos ver Quatro Não Vamos ver Cinco Vamos ver Seis Vamos ver Sete pipocas Portanto, eu estou diante da Sete lock Sete pipocas Sete lock Eu tô aqui com o vendedor Cadê a produção? Me dá o microfone aqui, produção Eu tô aqui com o? Matheus Matheus A caravana da set lock Isso Ó, Matheus Qual é o carro, assim, sensação O carro, assim, que você olhar pra toda Olha a quantidade de carro Dá uma panorâmica aqui Só tem carro filé aqui, ó E tem uma coisa interessante Uma coisa interessante Aqui, Matheus Me explica isso daqui, ó Por que que todo carro da set lock Termina com set 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 no final Olha lá O set 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 tem a ver com a set lock mesmo, gente É bem Quem que inventou? É promocional Foi a gente mesmo O próprio vendedor Inventamos isso aí Pra agradar o cliente É criativo Inovador Eu diria Tecnológico, talvez Segura o microfone Pra falar em tecnologia E me apresento Ó, eu quero comprar um carro Semi novo Porque carro, hoje em dia Carro zero Tá complicado Eu preciso ser de novo Exatamente Eu quero um carro de procedência Um carro de garantia Um carro que tem É tecnologia Que é importante também Olha o desafio É um carro Que esteja Pouco rodado E eu quero garantia De dois anos De marcha e motor Tem? Você tem esse carro pra apresentar? Tenho esse carro, sim, gente Eu tenho um ônibus cruz turbo 1.0 2022 A FIPE desse carro 80.737 Rasguei o preço 76.777 Rasga o preço Vem com a câmera Foca aqui Dá o zoom Vai lá, Matheus Rasga o preço Rasguei o preço, gente Não, Matheus Não, Matheus Eu rasguei a minha O Matheus Rasgou meu dinheiro Vai, vai, vai Matheus Você tá me devendo 100 dólares Tá bom? Rasgou Tem algum outro carro Quero ver outro carro aí Outro carro Vamos lá, vamos lá, gente Vamos ver Esse aqui que a gente viu É o? Onix Plus 1.0 Onix Plus 1.0 Tá lindo, tá lindo Eu também tenho um HB20 Vision 29.0 km rodado FIPE 68.975 Rasguei o preço 64.777 Olha só, muito bom Interdível Muito bom Parabéns Veio pra Setlock Você não vai se arrepender Destrava Destrava a sua sorte Setlock Tá bom? Setlock É, não Porque eu venho sempre aqui Sabe? Eu tava olhando um carro Assim Mas não precisa ser um carro Espaçoso Não Isso aqui não é programa De namoro Não, tá achando que é o Em nome do amor? É o Vai Dar Namoro? É, eu conheci esse rapaz Aqui agora Ele me ofereceu Algo a mais do carro Sabe? É mesmo? O que ele quer te dar? É, é Conta aí pra ele O que você falou agora Se você for homem mesmo Conta pro pessoal O que você vai dar É um beijinho Óbitoquinha Só pra mim Brincadeira à parte Sabe como é que ele chama? É Conta pra ele Salmo Viu? Salmo É o Salmo E se ele crescesse muito Ele seria um salmão Brincadeira à parte Salmo Olha só Estamos aqui WB Motos Veículos Pra falar de quem? Pra falar de casa própria? Pra falar de... O que nós vamos falar hoje? Vamos falar de oportunidade Que a gente tem várias aqui Na WB Motos Viu pessoal? Vamos começar ali Por aquele Golf Highline Motor 1.4 TSI 2014 Essa é a versão alemã Uma das mais completas Tá? Carro com 140 cavalos De potência Saindo por apenas 84 mil e 800 Oportunidade única Viu? Tem dois anos de garantia Laudo cautelar 100% aprovado E o IPVA 23 Já vai pago em todos os carros Tá? Momento pergunta Pergunta Vai jogar Pergunta Atenção Pergunta O que é um pontinho amarelo Do meio da rua? O... Não sei O que que é? É o Uno milho Oi! Outra pergunta então Meu amigo Ó Pergunta Qual parte dos carros É fabricado No Egito? Mas olha só É... É... Volta a fita Porque isso já aconteceu Eu tenho a impressão Que eu já escutei Essa hoje Já aconteceu isso Mas pra quem tá assistindo agora Vamos responder Vai, 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 vai Aí o câmera costa Qual é a parte do carro Que é fabricado Ai, é... É o Tchan Não, não É... É o porta-malas Porta-luvas É o... Qual é, hein? É os faraões Muito bom Muito bom Olha, Salmo Salmo, meu querido Salmo É... Como eu já diria lá Salmo 38 Vamos fazer oferta, querido? Vamos lá Ah, esse Salmo fala isso E vamos falar de oportunidade então Eu sei a vida de quais Só te arrumava desse Salmo Nunca vi Vamos falar desse Focus 2012 Com apenas 109 mil km rodado Carro extremamente novo Saindo por apenas 42 mil e oitocentos É... Me fala uma coisa Isso aqui é o que chama de máscara negra? É isso ou não? Exatamente Farol e máscara negra Farol de milha também já tem no carro De milha Rodas em liga O carro é completasso E o carro liga também? E o carro também liga A roda liga e o carro liga também Olha, fica ligado você Pra vir aqui na WM Motors Dentro do sua marca As Auto Shopping WM? Onde é que você lê o WM Motors? É... É porque eu falo inglês, né? O Mi é de sua conta, né? Eu falo inglês Dó, ré, mi Bi, bi Segundo piso, terceiro Como é que é? Exatamente Estamos com duas unidades aqui Dentro do sua marca As Auto Shopping Uma no primeiro piso E uma no segundo piso Lembrando também, Tiago Que estamos com condições especiais Pra você que pretende Financiar o seu veículo, tá? Estamos com carência De até 150 dias Pra pagar a primeira parcela Ou se você preferir Apenas R$99 As seis primeiras parcelas Independente do valor Financiado Independente do valor da parcela Só tem uma coisa A dizer super rápido Pra você que tá aí Pagando sua parcela Do seu iPhone 13 De R$783,90 A parcela aqui É quanto mesmo Que você falou de carro? De carro Falou de carro É, é As seis primeiras parcelas Por apenas R$99 E como é que é aquela parte Da carência? Você viu que ele ficou emocionado? Você viu que ele ficou emocionado? Eu tô interessado Eu tô interessado Na parte da carência Como é que é? Exatamente Você tem até 150 dias Pra começar a pagar O seu financiamento Lembrando que Chama o vendedor Consulte condições Eu acho que ele tá carente O rapaz tão bonito Você podia resolver O problema de carência dele Vamos ver A minha ficha A prova Fica Que eu vou ver Com essa ficha A prova Vamos lá Vai lá Vai lá Vai pra lá Silvio tá tudo bem Você acha que é fome? O que que tá acontecendo? Você tá meio bão Tá vibrando Tá vibrando Tá vibrando aqui Isso Vai O que que tá acontecendo? Ah Teve venda Corredor Teve venda Teve venda Teve venda Vamos lá ver Se tem venda Tem que tocar o círculo Teve venda Vamos lá Onde é que é a venda Deixa eu ver Chegamos aqui Olha Olha Que casal simpático Olha só gente Que casal bacana O que que aconteceu? Ah não Ele é o vendedor Ah tá Não é o casal Peraí Confundi O que que aconteceu? Ah entendi O seu nome é qual? Elias Elias Mariana Mariana e você é o? Alisson O que que aconteceu aí? Alisson Meu querido A boa desses lindos Maravilhosos clientes Compraram um lindo carro Na nossa mão Um Fiesta 2007 Sensacional Então vamos fazer fiesta Vamos fazer fiesta Vamos fazer fiesta Aê É isso aí Venha comprar o seu carro No maior shopping de carro Da América Latina Só marcas Autoshop Vem pra cá gente Aberto de segunda a segunda Parabéns casal Como ele Tá todo mundo feliz Vamos aí Vamos lá É ritmo de festa Chupa chupa É ritmo de festa Tá bom? Tchau 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 Fica com Deus Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto